Agora vai! Pessoal, olha só. Então, deu uma otimizada de novo em off, né? Então, aparentemente explodiu uma fábrica de armas. Véi do céu. É o seguinte, então. Nossa produção aqui de algodão tá sendo afetada aqui pelo grande hermano, que tá vigiando todas, dando mais 20% de produtividade, menos número de módulos. Eu, principalmente, tava querendo fazer bom uso dele aqui, porque essas fazendas, elas gastam muito espaço. Então, 20% a menos de número de módulos faz muita diferença mesmo. Certo? Então, ó, as fábricas eu mandei todas aqui pra baixo, inclusive... Tá, essa aqui vai precisar de um carinha um pouco mais próximo, né? Tá, e a gente vai continuar fazendo aí os ponchos, né? Se eu não me engano, tá faltando alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada rapidão? Tá, questzinho inútil. A gente vai ver aqui, ó, menos 3 bobbins. Bobbins, na verdade, tá com menos 3 por demanda, mas ele pode produzir sim. Eu acho que ele tá lotado. Com certeza que ele tá lotado. Então é o seguinte, poncho também, ele tá com uma demanda mais ou menos, mas assim que aquela fábrica ligar vai ficar tudo certo, e o resto tá tudo certo também. A gente não precisa se preocupar tanto assim, né? Inclusive, eu acho que eu não preciso nem de tanta... dessa bodeguinha aqui não, viu? Mas enfim, depois a gente vai fazer chocolate e vai dar uns dinheirinhos legais. Tem alguma coisa que eu posso usar pra dar mais bônus pra o grande-hermano? Torradora de café. Gasta menos gente. Substitui a força de trabalho. Hum, isso aqui é interessantinho. Tá bom, cara. Isso é muito da hora. Epidemia. Spreads across your... Ah! Epidemia. Tá, faz o seguinte. Hospital aqui, conecta ali em cima, depois você... Vai espalhando. Deixa eu te perguntar um negócio. Você consegue... Chegar ali no limite? Não consegue, né? Ah... Deixa eu fazer um upgrade. Pior que eu vou deletar depois isso aqui. Provavelmente eu vou precisar de novas... Novos layouts e tal. Então... Bom, tanto faz. Vamos fazer esse negócio aqui. Isso aqui, talvez, ele chegue lá em cima. Ó, conseguiu dar uma volta interessante. Vamos, então, fazer isso aqui. Pronto. O que eu vou dar para ver você aqui? Tá bom, filho. Você acha que você pode ajudar? É, basicamente, chegar ali em cima, né? Ele vai ver se ele consegue impedir essa galera de chegar. Essa doença aí de espalhar ainda mais. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos cuidar desse bagulho. Então, ó, seguinte. A gente vai sair dessa ilha aqui. Sair não, né? A gente vai tirar as grandes fábricas dessa ilha, que elas estão poluindo na nossa ilha. Então, nós temos duas de aço aqui. Nós temos mais, acho que, duas de aço para cá também. A gente vai, basicamente, deletar isso aqui tudo. Nós temos uma produção de ferro. Ela deve estar sobrando um pouco. Na verdade, está faltando um pouco, né? Então, a gente vai ter que ter... Bom, vamos ver como que a gente vai fazer esse negócio. E carvão também está sendo usado aí 100%, né? Tá, a Antecapital terminou aqui de consertar a fábrica. Conserta de novo. A gente vai pegar também as janelas. Vamos levar lá para baixo. As janelas estão lotadas, né? Vem você, vem você. Pega aí umas janelas. Podia também pegar uns tijolos aqui. Vamos levar todo mundo, dane-se. E vamos levar mais tijolos. Deixa produzindo aí. Materiais de construção. Arrói! Para a capital. E agora vamos começar a grande fábrica. A nova ilha vai se chamar, então, Kirrosenstad. Vai ser Factório. Em homenagem a um jogo aí bem pouco conhecido. Acho que ninguém nunca ouviu falar. E é o seguinte. Vamos lá, então. A gente tem alguns materiais aqui de construção, né? Que eu trouxe. Para fazer, obviamente, as construções. E o principal que a gente vai fazer agora... Vendo o upgrade aqui de armazéns. Isso aqui. Você vai lá para cima. Já prepara para trazer mais coisa. Então é o seguinte, pessoal. O que a gente vai trazer aqui? O principal. Vão ser os trabalhadores. Então, o que a gente pode fazer? Agora que a gente chegou no nível de engenheiro. Eu não preciso fazer uma mega cidade. Com um trilhão de necessidades lá embaixo. Para operar as grandes linhas de produção. Agora a gente finalmente desbloqueia aqui no tier de engenheiros. Finalmente, né? O commuter pier. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um pier dos trabalhadores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele... Pode ser aqui. É isso. Então, essa ilha aqui está em azul. O número de trabalhadores. Significando que ela está conectada em todas as outras ilhas que tem também commuter pier. No caso, nenhuma. Porque nenhuma ilha tem esse negócio. Lembrando que eles são caros para caramba. Gastam mil por minuto. Para manutenção desse bagulho. Então, não é tão barato. Vou deixar vocês dois aqui do lado. Certo? E a gente vai fazer algo mais ou menos assim. Então, qual que é a ideia? Está vendo que tem um barquinho aqui. O barquinho é basicamente só animação. O importante é que a gente tem a mesma quantidade de trabalhadores. Não é a mesma, né? Acho que tem uma diferença. 358, 358. Não, é a mesma coisa mesmo. Então, nós temos a mesma quantidade de trabalhadores aqui em cima e lá embaixo também. E agora, significa então que a gente pode usar os trabalhadores lá de baixo. Quer dizer, daqui de cima, lá na ilha de baixo. Então, por exemplo, nós estamos fazendo nessa ilha aqui cimento, certo? Estamos fazendo aço, um monte de coisa. Estou ligado que o aço, ele enfeiura a nossa cidade. Essas aqui de cimento, pior que não. Essas aqui, acho que a gente pode até deixar. Mas as de aço, tenho certeza que sim. Então, a gente vai destruir as de aço. A gente vai destruir essas aqui também, ó. Que causam poluição, tiram a beleza. A gente vai tirar também essa aqui que faz as vigas de metal. Tchau. Nós vamos tirar essa aqui da máquina de costura. Não tem necessidade, hein? Mas assim, a gente pode também produzir lá embaixo. Não precisa deixar esse negócio aqui, não. Até porque é a mesma coisa. Lá embaixo, aqui em cima, tudo a mesma coisa. A gente pode fazer o que quiser, onde quiser agora. Não tem mais tanta frescura, né? Tem mais essa aqui também de aço, certo? Na verdade, era de armas, né? Que a gente está produzindo armas antigas. E agora a gente vai começar a fazer uns negócios um pouco mais interessantes. Deixa eu ver no Belezurol. Poluição. Nós temos Bras Meltery. Então, Bras, a gente vai ter que também mover lá para baixo, se possível. Com esses dois aqui, que eles fazem o bronze aqui que a gente está usando para fazer os oclinhos, né? Então, um, dois. E beleza, antes que eu esqueça, vamos focar e vamos fazer esse negócio aqui tudo. A gente tirou tudo que polui, certo? Vulgaridade ainda tem aqui algumas coisas meio feias. Inclusive, tem ruínas. Normalmente foi da nossa peste negra que soltou aqui, né? Bom, isso aqui a gente tem que esperar um pouco a galera voltar ao normal. Certo. E aí, Fih? Vai chegar ali? Em teoria, não chega. Era para chegar. Vamos ver aqui. Rapidão. E aí, Fih? Conseguiu? Conseguiu. A galera consegue dar a volta. Chega ali em cima. Não sei se eles conseguem salvar essa galera, mas eu estou achando que realmente vou ter que fazer um hospital mais lá para cima. De qualquer forma, se desse uma peste negra desse lado aqui, ia dar balena. Bom, deixei ele aí fazendo os negócios. Está tudo certo. Então, vamos lá. A gente vai, primeiro, fazer uma rota. Por quê? Aqui em cima a gente vai ter, então, produção de ferro e carvão que eu não vou estar usando. A gente pode levar os dois para processar lá embaixo. Mas lá embaixo eu acho que tem um dos dois, não tem? Tem zinco e tem ferro. Beleza? Zinco, então. A gente também tem uma fonte aqui. Outra aqui, outra aqui. Eu estou usando... Não, só estou usando uma delas. Beleza. Podia usar todas, se quiser. Nem que seja só para extrair e exportar. Por enquanto, pode ser uma boa ideia. Inclusive, pessoal, usando esses portos aqui, eu acho que a gente pode fazer grandes linhas de produção hiper produtivas, onde eu não preciso, por exemplo, importar coisas do Novo Mundo. Ou muitas coisas, né? Talvez a gente precise de alguns materiais. Por exemplo, alumínio eu não posso fazer aqui. Alumínio a gente teve que ir lá para fazer. Mas, enfim. Vamos lá. Então, vamos lá. Depósito de ferro. Creu. Depósito de ferro. Creu. E lá em cima, eu sei que eu tenho três minas de carvão. Então, três minas de ferro. Está tudo certo. Pá. A gente vai também fazer, então, você. A gente vai ligar você. E a gente vai ligar você. Pode ser aqui também. Certo? E a gente vai ligar você aqui. A gente também vai fazer um pouco de produção local de... Tijolo. Por que não? Facilita um pouco a nossa vida. E aí, diminui o número de tranqueira que a gente tem que trazer para cima e para baixo. As piadas de hipóteses, a gente bota para exportar tijolo também. Está tudo certo. Uma. E duas. E duas. Bora. Fechou. Tudo conectado. Lembrando, os trabalhadores, então, lá da capital estão vindo aqui trabalhar. Então, a gente vai precisar da produção de... Aço. Então, vamos fazer... Aqui. Um... Era um cinco, né? Bom, enfim. Ah, esse aqui ele produz... Dois por minuto. Sim, sim, sim. Esse aqui produz, então, quatro por minuto. São três desses. Três vezes quatro e doze. Certo. Então, eu teria que fazer seis desse. É isso? Fazer cinco desse. Isso. Deixa aqui agendado. Não precisa ter medo. A gente vai fazer também alguns... Produção. Fazer uns três desse aqui, porque... Sempre falta bastante dessas vigas aí de metal. Certo? Inclusive, tá faltando até... Madeira, cara. Por incrível, pariu, velho. Vou trazer lá a construção. Você pode confiar em nós. A ideia de construção? Chega aí. Vamos lá embaixo. Vai. A gente vai levar também um pouco de... A janela tá trazendo aqui, né? Posso levar o concreto, que eu certamente vou precisar. Certo? E aqui a gente também vai trazer esse negócio. Depois eu vejo que se sobrar de aço, a gente faz bom uso. Eu também destruí a Brass Factory. Certo? Então, a gente vai fazer esse negócio. Acho que eram duas que eu tinha. Valeu. Então, a gente tem uma mina de zinco. Mina de zinco eu posso produzir localmente. Tá aqui do lado. Não tem frescura. Agora, o Copper eu não posso produzir aqui. A gente vai ter que trazer lá de cima. Então, não tem jeito. Vou fazer o seguinte. Brass Factory. Mandar, sei lá, duas. Então, a gente remaneja aqui e faz direitinho, né? Beleza. E aí... Isso aqui a gente vai ter que mandar de volta. O aço. Inclusive, tá faltando aqui carvão. Vamos fazer, então, uma pequena rota. Sim, eu reorganizei as rotas por grupos. Fica um pouco mais fácil de ver o que tá acontecendo. Inclusive... Pera aí, eu tô pegando na capital. Não, 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 não. Não, não seja assim, meu Void. Vai pegar ali embaixo o tecido processado. E vai colocar ali em cima. Tá vendo? E aí vai colocar lá em cima. Beleza? Talvez eu tenha que ter dois navios. Hum. Talvez eu tenha que ter dois navios. Vamos ver. Você está... Triloway, Triloway. Você tá no velho mundo. Cradish Snark. Beleza, vai lá, então. Provavelmente eu vou precisar de muitos clippers pro que eu quero fazer agora. Então, já prepara aí. Esse aqui tá faltando alguns negócios. Beleza. E aqui no velho mundo, a gente tem alguns carinhas. Inclusive, peraí, peraí, peraí. Ah, você é o do algodão. Ah, a galera tá parada. Tem gente demais. Pera, 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 pera. Tem gente demais aqui. Faz o seguinte. Peraí, 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 peraí. Tem que arrumar esse negócio. Pode deixar assim, não. Faz mais um pira aqui. Pronto, pode vir dois por vez aí. Perfeito. Esse aqui é o Cotton Fabric. Então, tá. Esse aqui é o novo que vai trazer os nossos novos tecidos de algodão. Porque eu tentei fazer com aquele Charterzinho pequeno. Ele leva 80 de uma vez. 80 não é o suficiente, infelizmente, pessoal. Então, a gente vai ter que fazer um pouco mais. Inclusive, a quantidade de armazenamento aqui está muito ruim. Como eu não posso fazer uma grande doca, né, nessa região, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer esses carinhas aqui. Olha, eu podia fazer aqui, vou ter que abrir de qualquer jeito, né? Pra depois pegar essa mina. Dá pra ir pra cá? Não. Dá pra fazer assim, mas se eu fizer, eu não consigo passar. É, teria um problema ali. Eu não conseguiria passar. Tá. Então, faz assim. Vai quebrar a ruazinha. Fazer o quê? Uhum. Vamos destruir, então, tudo isso aqui. Pra fazer com essa ruazinha aqui. Finalmente, a gente vai ligar isso aqui numa mina. Certo? Pra fazer bauxita que a gente pega. Por enquanto, você deixa assim. Esse aqui não ficou legal. Pronto. Fica um pouco melhor assim. Tá. E aí, a gente vai ter um pouco mais de armazenamento, né? Então, guarda aí mais 50, 50. Beleza. Vai poder guardar muito mais tranqueira aqui nessas tranqueiras. E é isso, cara. Aí, ó. Que beleza. Tudo no máximo. Delícia. Ah, esse aqui também tá trazendo rum. Tem aqui uns navios que tão meio parados. Fazer a frente só pra não ficar bagunçado, né? A gente tem um pouco de defesas ali. Beleza. Então, como eu ia dizendo, a gente vai precisar de uma rota aqui comercial. A gente vai criar... E vem trade routes. Vem daqui até... Caramba. É o Brasil. Cancela, inclusive. Já trouxe aí os materiais que eu tava querendo? Trouxe nada, rapaz. Trouxe nada. Tá vindo aí. Tem um clipper vazio esperando? Eu sei que tem esse clipper que eu tô levando. Eu provavelmente vou precisar dele. E como eu ia dizendo, né? Antes de eu ver que tá tudo entupido, vou precisar de alguns clippers. Faz um aí. Tá faltando algumas... Ah... Velas. Então, tinha uma... Um cara que tá produzindo vela. Como é que era? Ah, ela afeta algodão também. Eu tô viajando. Olha só. Produtividade aumenta. Ainda menos número de módulos. Isso pode ser bem positivo. Já algodones. Certo. E agora tá feitando só aqueles lá. Certo. Então, vem cá. Faz o seguinte. Ajuda aqui. E eu acho que eu vou voltar a produzir também algumas velas. Do jeito... Difícil mesmo. Dane-se. A galera lá trabalhando. Tá. Isso aqui diminui, então, o número necessário ainda mais de módulos. Então, nossa. Demorou um pouco, mas tá aí. Então, ocupou menos espaço. Eventualmente, se a gente quiser fazer uma alteração, fica ainda mais fácil, né? Porque a gente vai ter, então, um pouco mais de produtividade. Também vai ter tabaco grátis por sendo produzido aqui. Certo. Além de ainda menos, né, módulos necessários pra fazer as fazendinhas aí de algodão funcionarem. O que é muito, muito, muito bom mesmo. E falando em muito, muito bom mesmo, eu acho que eu vou deixar você aqui. Aí, se eu precisar fazer alguma coisa, né, eu vejo ali. Beleza? Vamos lá, então. Você já chegou aqui? Tá chegando. Boa. Fazer aqui o comércio. Se precisar, tamo aí. E você já tem bastante. Então, acho que daria até pra fazer os upgrades. Vamos ver. E agora tá faltando bastante worker. Infelizmente. Esse aqui tá faltando janelas. Olha aquele cara que trouxe um milhão de janelas. Tá, tem dois janelheiros aqui. Eu acho que eu vou levar eles lá pra baixo. Porque as fábricas vão gastar bastante janela. E vocês. Tem umas aqui. A gente provavelmente vai precisar de mais coisa ali embaixo também. Beleza. Trade. Vamos lá, então. Criar a rota. Trade route. A gente vai, então, sempre ligando lá da capital primeiro. Porque fica mais fácil de organizar. Na capital, então, a gente vai pegar, basicamente, carvão. Carvão. Não, você não vai em lugar nenhum. E a gente vai, então, dropar todo o carvão ali. A gente vai pegar, também, a Medusa Clipper parada. E a seita. Certo? Então, beleza. A Medusa tá vindo aqui. Eu posso trazer, se quiser, lá pra cima. A produção... Bom, esses caras aqui estão usando, né? Eu vou fazer um pouco de aço que eu vou levar aqui pra cima, vai. Espero que não dê ruim. Então, você vai pegar aqui um pouco de aço que tá sendo produzido. Matéria processada. Pelo menos um pouco, 50. É, uma rota curta, né? Rapidinho. Acho que não vai ter tanta dificuldade pra fazer. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Tá. Ele vai levar lá em cima. A gente vai, então, ter que ver as outras linhas de produção. Então, vem cá. A gente tá fazendo esse negócio. Vou precisar de... Um armazém. Então, estamos aí. Pronto. Esse armazém, então, vai precisar de mais trabalhadores. Certo? E pra isso, a gente vai precisar desses caras aqui que vão receber o carvão logo, logo. Certo? Trazendo isso aqui. A gente vai produzir, então, vigas. E depois a gente vai fazer o braço. O braço precisa de tijolo e também precisa das janelas. Inclusive, como eu esperava, né? A quantidade de tijolo ali não foi suficiente. Vamos lá. Eu também tô precisando de muito trabalhador. Workerzinho básico pra operar aquelas fábricas. Então, vamos lá fazer os trabalhadores que eu preciso. Pode ser isso? Manda ver aí. Logo, logo vai ter todos os trabalhadores que eu preciso, com certeza. E faz o seguinte. Eu vou precisar também. Ah, podia... É, não vale fazer a pena fazer um negócio de mil de manutenção só pra pegar 400 artesãos, né? Deixa quieto. Essa capital aqui tá isolada. É o berço do império, mas vai ficar só nisso mesmo. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou produzir. Fazer bastante espaço. Se eu quiser construir serviços ou coisa do tipo, vai ter espaço ali. Tá? Certo. Esse aqui é o caminho do meio. E a gente vai pegar isso aqui tudo, mover um pouco pra baixo. Caramba. Genial. Mais ou menos isso. Aí, eu pego isso aqui tudo, copio. São três, não. São quatro. Ô, caramba. Dificinho de mexer esse negócio, viu? Certo. Certo. Se quiser serviços ou coisa do tipo, a gente pode botar aqui no meio, sem grande dificuldade. Fazendeiro vai ter bastante, né? Os trabalhadores também vão ter bastante aí. Tá tudo certo. Vocês precisam de mais alguma coisa? Tá tudo certo. Parece que vai faltar, talvez, um pouco de peixe. Peixe. Tem um pouquinho mais de suplido que demanda. Bem pouquinho. Copa de trabalho também tem. Vai começar a faltar salsicha. E sabão. É, pelo jeito, a gente vai ter que trazer muita coisa lá de baixo aqui pra cima. Ah, e qual que é o grande problema, né? O grande problema é que tá faltando isso aqui. Aparentemente, eu gastei tudo, né? Então, se machinas, a gente vai ter que fazer lá de baixo. Café. Aparentemente, não precisa mais disso, tá? Você tem que fazer um up? Não. E... Nossa, vocês são lerdos, velho. Mano do céu. Tá, deixa eles vindo aí pra trazer. Vamos, então, preparar pra fazer as máquinas de costura. Eu quero saber o primeiro carregamento de carvão. Tá chegando já? Tá. 50, 50, 50, 50. Espero que seja o suficiente. Qualquer coisa, a gente bota um segundo clipper pra fazer essa rota. Então, ó. O braço tá vindo. Esse cara aqui... É o seguinte. Então, essa fragata carrega aqui um pouco da carga que sobrou. E, bom, é muito barato. É madeira. Sobrar, sobrou. O importante é que esse cara aqui fica livre. Então, esse segundo aqui vai fazer uma segunda rota. Essa rota vai ser, normalmente, trade daqui pra cá. Lembrando que gasta influência pra fazer cada rota, né? Então, não é literalmente de graça. Então, lá em cima, a gente tem um pouco de brasa ainda que tá sendo utilizado pra fazer os oclinhos. Então, o que eu preciso? O zinco eu tenho lá embaixo. Eu vou precisar trazer, então, o copper. Então, faz copper, copper. Copper e copper. Se der pra carregar, faz aí. E aí, lá, a gente vai dropar. Aí, o contrário. A gente vai, então, buscar o processado, que é o braço. Certo? E vai levar lá pra cima. Se tiver lotado... Deixa eu ver esse skyjack. Pode ser esse aqui. Pode ser a ave maria que tá pronta. Se tiver lotado, eu quero que você descarte. Certo? Pra não ficar carregando viagens pela metade. Então, se qualquer um dos lados estiver lotado, joga fora e continua a rota. Você também. Se tiver lotado... Bom, você não tem bens adicionais, inclusive. Pera aí. Era pra você ter bens adicionais, não era? Sim, era pra você ter bens adicionais. Faz o seguinte. Eu acho que eu vou fazer mais um grupo. Isso aqui vai ser o capital. Capital. Novo mundo. E aí, a gente vai criar um novo grupo. Certo? O novo grupo vai ser esse aqui. Ele vai se chamar só capital. Então, vão ser as rotas internas pra ficar mais organizado. Senão, vai virar uma zona gigante isso aqui. Esse aqui, por exemplo, tá no novo mundo. Esse aqui, Brasil. Esse aqui, tá interno. Esse aqui vai pra capital. Então, a gente consegue ter uma noção, né? Do que tá acontecendo aqui dentro. Se quiser, pode até fechar. Beleza. Então, a gente sabe o que tá subindo e o que tá descendo. Então, ó. Como eu falei, eu ia trazer aqui da Factoria também um pouco de aço que a gente vai produzir. E lembrando, se tiver lotado o aço, você descarta, dane-se. Joga no lixo. Qual é o problema? This good will never be on load. Opa. Aqui. Tá certo. Valeu. É isso. Então, leva carvão. Traz de volta aço. Leva carvão. Traz de volta aço. Traz também o cobre. Leva de volta... Cobre não, né? É, traz de volta... Traz o cobre e leva de volta o bronze. Basicamente é isso. Vou precisar de algumas janelas pra fazer as fábricas, mas não tem problema. Talvez, se eu conseguir, então, algum bônus de produção industrial, agora sim vai valer a pena, né? Porque vai afetar a fábrica pra caramba. Nós vamos precisar também, nessa brincadeira toda de construção... Vou precisar... Deixa eu ver se aqui todo já foi. Cara, eu podia fazer já a fábrica aqui, viu? A gente vai produzir o... Bom, aqui e ali, tanto faz. É que é muito fácil de produzir tudo aqui. A gente pode trazer os óculos indireto. Quer saber? Vamos produzir o óculos indireto, pode ser? Então é três óculos que a gente tinha aqui. Dois óculos, no caso. Na verdade, acho que cabia três. Só que eu só fiz os dois. Certo? Então faz dois desse aqui, por enquanto. Depois eu vou ver a logística. O importante é só eu ter noção do que eu tô fazendo. Certo? E pra fazer isso aqui tudo funcionar, a gente vai ter que fazer um pouco de areia. Areia que, inclusive, né? Vidro e tal. Não é tão necessário mais aqui em cima. Areia de seis e seis. Tá certo. O vidro. Ele tá... Uma demanda de... Tá, uma produção de seis. Uma demanda de três. Eu não preciso de tanto vidro assim. Certo? Posso fazer um desse a menos. Um desse a menos é isso. É zero trinta, zero trinta. É isso. Tá, eu vou... Se eu destruir um deles, vai ficar faltando um pouquinho. Então deixa assim, por enquanto. Que eu acho que tá bom. Ele não é inferior à cidade, né? Então pode deixar aqui. Pode deixar aí. Ok? É isso. E agora a gente só precisa de janelas e concreto pra concluir essas construções. Beleza? Tá, a gente vai ter então pra fazer dois desse. Um minuto e meio, zero sessenta e seis. Então na verdade tá fazendo uma... Um e dois... Um vírgula dois. Na verdade vai fazer uns três se eu fizer um mais um. Deixa eu deixar aqui. Fazer uns três por minuto. E aí pra fazer três por minuto, isso aqui faz dois. Então é... É aquele problema. Vai ficar meio ímpar, mas tudo bem. Pode colocar aqui. Tá perto de... Algum porto aqui? Tá. Dois. Vai fazer quatro por minuto, vai sobrar um pouco. Uhum. Revolta popular em algum canto. A gente precisa de policiais pra descer o cacete. Boa sorte, polícia. Certo, ó. Produção aqui de coisinha vai terminar. Eu tecnicamente não preciso mais mandar o braço de volta. A gente tá utilizando ele aqui localmente mesmo. A gente pode então, ao invés disso... É o seguinte, tira, 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 tira. A gente vai então fazer localmente, né? Produzir tudo aqui. O que eu vou levar de volta então já vai ser... O bem de consumo. Ó, clinho. Provavelmente não vai ter tanto volume assim. Fazer um ou dois aqui. E aí eu provavelmente vou já também trazer as máquinas de costura que vão ser necessárias. Sobrar, jogar fora. Dane-se. Provavelmente eu vou precisar de um pira adicional. Chegando aqui os matérias de construção. Valeu. E... Valeu nada, né? Tá. Bom, a gente tá precisando das steel beans. Steel beans que vão ser produzidas justamente aqui, né? Aparentemente acabou de trazer aí, ó. Tá vendo? Carvão. Aleluia! Trouxe carvão. Agora com carvão a gente vai começar a produzir, ó. Todo isso aqui. Vai produzir um monte de aço. E o aço finalmente vai ser trazido pra cá pro lado. Vai começar a fazer alguma coisa de boa com ele, né? E a gente também vai começar a produção de braço. Então já vai trazendo aí. E depois a gente vai fazer os óculos aí que o pessoal tanto quer. Ah, tá. Eu preciso de... Cadê? Dos artesãos, né? Isso. Vou precisar gastar um pouco de madeira pra usar essas máquinas de costura. Chotinho de fazer, vai. Um, dois. Quanto que ele faz? Ele faz... Dois por minuto. Quanto que a gente gasta? Quatro. Então, dois, três, quatro. Terceiro vai ficar de bônus. Vai ficar pra exportações e... Encher o estoque e preparar pra... Ter mais necessidade, né? Fazer o seguinte. Vou mover isso aqui tudo. Um pra baixo. Pronto. Que beleza! É isso. E aí tá faltando um pouco de madeira e tal, mas eles se viram, tá tudo certo. E aqui também. Você vai fazer assim. Pronto. Tá tudo conectado ali e nada vai parar. Perfeito. Então, ó. Galera, preciso das matérias de construção, cara. Tô ligado que vocês estão produzindo, mas... Né? Agiliza aí esse negócio. Ah, é falando em agilizar. Tem a expedição da Terra dos Leões aqui, que eu tô ignorando um pouco. Chuvas abençoadas. Tanto faz. Não tem opção boa. Ficar silencioso, por que não? Tomar um dano ali. Continua a jornada, a gente vai pra esse canto. Isso não é justo. Nada a ver. Os caras não tão nem comendo, né? Eles tão tomando rum no lugar de comer e beber. Tá, o que que me falta aqui? Falta tijolo e falta... Aço de construção. Que, obviamente, né? O que a gente produz aqui. Inclusive, a gente produz isso aqui. Isso ali, então... Questão de esperar um pouco. Tá, então, ó. Já tá suprido aqui. Oclinhos. Tá suprido também as... As máquinas de costura, que vão faltar ali em cima. A gente já tem a rota de comércio, então, pra levar os dois de volta. A gente também tá trazendo aqui a matéria-prima pra fazer esse negócio funcionar. Tem um pequeno aviso. Falando que o estoque está vazio. Mas logo, logo, não vai estar vazio. Deixa ele construir. Isso. Deixa ele construir. Inclusive, armas. Verdade, armas a gente pode produzir algumas aqui. Quanto que eu tenho de produção de aço? Tá sobrando? Ixi, tá sobrando um monte. Qualquer coisa a gente pode exportar no porto. Não tem problema, não. Bom, eu vou precisar de aço pra muita coisa. Mas muita coisa. Vai ser ridiculamente cheio de coisa pra fazer. Vou precisar do relógio. Relógio usa o quê? Ouro? Hum, vem lá do novo mundo. E precisa de eletricidade melhorada. Não, não sei se ele precisa, né? Mas ele usa energia elétrica. Tá, vidro é fácil. Ouro é carvão, mas a mina de ouro. A mina de ouro. Já vamos preparar, então. Quando ele junta material. E vamos ver aqui, depósito de ouro. Quanto que eu vou precisar? Caraca, velho. Os caras tão fazendo uma revolução aqui na antiga capital. Não tô vendo. Beleza, mais um policial aí com cacetete. Cacetete da paz. Acho que resolve aí o problema. Não tanto faz aquela ele, né? Certo. Os teubins tá tudo indo. Tudo ótimo. Realmente tô pensando em fazer o seguinte. Vamos fazer um negócio doido. Usa aí. Use e abuse da produção de aço excedente. E se não gostar, cara. Olha, é pra isso que a gente tem. Primeiro. Bombeiro. Porque isso aqui tem uma boa chance de pegar a foa e explodir e matar todo mundo. E é pra isso também que a gente tem. Vamos botar ele mais pra baixo. Porque eu não sei se vai caber. A delegacia de polícia. Certo? Deixa aí também. Vamos tentar salvar todo mundo. Ah, ship of the line tá cheio de tranqueiras. Beleza, a gente vai precisar de alguns desses vridos. A gente vai precisar... Oh, tijolos. Manda ver. Aqui também tem alguns outros materiais de construção que podem ser essenciais, né? Boa. Certo. Bom. Vocês dois aqui tão precisando, né? Você vai subindo ali, tá tudo certo. Tá. Já dá pra fazer o nosso primeiro aqui. Da máquina de costura. Manda ver. Excelente. Logo, logo vai chegar nosso primeiro cara aqui. Vai trazer matérias-primas pra gente fazer. Cadê? Carvão. E esse é o do copper. Não é muito copper que a gente tá trazendo. Então, realmente, eu acho que até posso trazer dois materiais lá de cima com esse mesmo naviozinho. Quem sabe, né? Mas o carvão realmente gasta bastante. Dá pra você também queimar carvão, mas eu não quero gastar espaço queimando carvão aqui. É bem, bem zoadinho. Enfim, produz aí, filho. Se tiver revolta, já sabe, né? A gente desce o cacete com os policiais e tá tudo certo. Beleza? Olha, então é isso, pessoal. Acho que eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. E até a próxima. Depois a gente vê aí de concluir o restante que falta. Inclusive, eu acho que não tem mal nenhum já começar a produção aqui de algumas armas, né? Se te estourar uma guerra, a gente consegue militarizar até aqui bem rápido. Tanto bravo e tantas vidas salvadas.